Música Quem quer batalha boa? Grita! Sangue! Quem quer batalha boa? Grita! Sangue! Sangue! Música E aí, só vai levantar a mão quem tomou banho hoje, hein galera? Tá faltando gasolina, mas não tá faltando água, bem geral, bem geral, bem geral! Uh! 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 E assim ó, primeira vez aqui na aldeia, deixa eu te falar, tá caindo dois marrecos despreparados Que eu vejo na cara, pode pá, moleque, menorzinho vai ganhar de vocês aqui Então entende bem o que cês vai falar, que eu vou atacar e vocês não são bons na defesa Eu vejo pelas caras! Cala a boca, truque, se acostuma! A sua primeira vez aqui, aproveita, vai ser a última, entendeu? Aí você se fudeu, meu mano! Fazendo off-star e eu vou te espancando! Mano, agora é gastação na rima aqui a zona! Mano, eu vou chegando agora, a ideia tá pronta! Porque, meu mano, eu vou chegando, a ideia aqui tá pronta! Sua é o sobrancelho, aparece uma taturana! É dois versos, parceiro, não fica de viagem! A ideia tá pronta, mas cê não apronta nessa contagem! Aê, cê é a melhor defesa, se liga, quebra a banca! Eu sou atacante, então segura a sua retranca! Ó, aqui tá no gol, deixa eu te falar, você não vai conseguir fazer gol nessa porra! Ó, moleque tá rimando pra caralho e vocês, mano, vocês tão é de despreparar! Falou de futebol, meu mano é sentirista! Meu fio é Roberto Carlos e nenhuma barreira fica, entendeu? Aí você não pega meu amiguinho fazendo um fio, estaria aqui no sapatinho! Tem dois tipos de Roberto Carlos na moral, que é trivela no caixão dos inimigos e você, perna de pau! Aê, cê é o sobrancelho pra tomar, não faça o gol, meu parceiro, goleiro melhor se cuidar! Ô, pode pá, tô me cuidando aqui pra ver você atacando e não conseguir atacar! Esse daqui falou que é Roberto Carlos, mas não marcou nenhum gol nessa porra! É perna de pau, meu mano, eu falo pra tu! É perna de pau, futei nas vidas desses MC e cara de cu, entendeu? Aí eu vou te falando, fazendo oficinaria agora que eu vim prosperar! Não é cara de cu, se liga no papo não é feixe! Se o papo não é cara de cu, mas eu sinto feixe! Você não entendeu, não é cara de cu nem pirar o cu! Mas é que igual curupira, vai lá pra trás, voodoo! Vamos lá, família! Barulho pra quem começou, certo? Barulho para... Barulho para as irmãs do Robin! Rian! WM! Barulho para as irmãs do Robin! Rian! Rian e WM! Muito barulho para o Robin, família! Não, agora não, agora não, agora não! Espera um pouquinho a parenga! Espera aí filha da p... Beidou? Beidou? Rian! 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 Mano eu vou chegando, gasta só, então olha só! Cê veio aqui, portando a camisa da sua avó! Não sei! Mano eu vou chegando agora na estrutura, fazendo oficinaria, que é de rua! Ah não é vovó, se liga na improvisada, infelizmente agora te quebro nessa parada! É rima elevada, não é vovó malpada, cê ganha uma cagada, então vovó pega sua fralda! Nada a ver meu mano eu vou chegando na levada, e você ganha essa batalha, só se for cagada, entendeu? Aí meu mano cê falou de fralda, fazendo oficinaria, e com certeza na levada! Você falou o que eu falei, então não vale ponto, parceiro tá desapontando, queria ter um MC coerente, infelizmente, você é decadente, vim pra batalhar em MC e não tem um na frente! Cala a boca, mas parceiro eu vou chegando e ser horroroso que ele é um MC consciente, ele me infectou um monstro, entendeu? Aí meu mano eu posso indagar, mas cê sabe meu mano que eu vou te esculachar! Caralho, a ideia propaga! Desgraçado, mais um que só veio roubar vaga! Infelizmente, você é otário! Rob, por favor, cadê meu adversário? Cala a boca meu mano! Cala a boca meu mano, cê não aguenta! Falou? Desgraçado! Filho do Moita Treta! Aê! Mano eu vou chegando assim, fazendo pistole do início até o fim! Não é filho do Moita Cesa, pode pá que eu vou rimar! Eu ramelei na ideia e eu vou matar! Só que cê não entendeu ou arrebenta! Entre pai, filho e espírito santo, então sou filho do 90! Vamos lá família! Barulho para cima do Rio é WM! Barulho para cima do Rio é WM! Barulho para cima do Rio é WM!